Como mutar o jogo aqui para você não ouvir outras pessoas aleatórias, randoms aí falando, tá no microfone? Bem fácil, você vai apertar o ESC dentro do jogo, vai vir aqui em settings, aqui você vai vir em sound e aqui em voice chat. Não dá para mutar tudo, então o que você vai fazer? Você vai vir aqui no voice chat e vai colocar time, assim apenas o seu time aí vai... Você vai conseguir falar e ouvir eles, mas se você quiser não ouvir nada mesmo, aí você traz aqui para o zero o headphone aqui, tá? Você traz para o zero e você não vai ouvir. Isso também tem a opção push to talk ou off aqui, se você não quiser falar, também pode deixar aberto aqui tudo o que você falar, eles vão ouvir, beleza? Se eu tirei sua dúvida aí, deixa o like, se inscreve e até mais.